E 44, rapidinho que você sabe que é no sábado, o Povo na TV, ele é um programa diferente, né? A gente tem um espaço pra música, eu já estou ouvindo aqui um sob som. Olha quem está do meu lado, chega e cá pra gente conhecer quem está do meu lado, Josemar. Forró Mistério está aqui com a gente, a Auri é? Auri Souza. Auri Souza, maravilhosa. Nil ali do lado também, como é o nome do tecladista? Edinaldo. E agora eles vão fazer o som pra gente começar a animar esse comecinho de tarde aqui na tela da sua TV Tambaú. Quem vai cantar primeiro? Eu. Auri Maravilhosa vai cantar pra gente, sobe o som de Forró Mistério. Bora começar assim, boa tarde a todos vocês que estão seguindo, aí junto com a gente. Isso é Forró Mistério. Um abraço a todos os meus conterrâneos lá da minha querida Conceição do Piancó. Cheiro, meus amores. Ali Edinaldo Tecla. Bora, Anny, pode dançar junto comigo, vai. E nosso som é massa, você vai dançar. Piseiro tá rolando, não pode parar. E fecha da roça, é assim. Segura minha mão que você rola pra mim. Você dança assim comigo, vem de ladinho que eu te ensino. Bailha comigo pra valer, só eu e você. Vai dançar assim pra mim, se joga. Vamos juntos, chamega. E o piseiro vai bombar. E vai dançar assim pra mim, se joga, se joga. Vamos juntos, chamega. E o piseiro vai bombar. Vem. Adores. Somos lá, Adores. Vocês sabem que eu sou dançarina, né, gente? Eu estou iniciando a minha vida de dançarina. Aure Maravilhosa, tu canta, papá. Obrigada, obrigada. Olha, já começamos bem, viu? Com um passinho pra vocês animar o som de forró mistério. Deixa eu ouvir agora a voz de Nil de Aunil. Arrocha aí, vai, Tecladissa. Uma música pra gente ouvir a voz de Nil de forró mistério. No show rola um pouco de tudo, né? Rola tudo. Vamos ver agora o que a gente vai colocar no show de forró mistério. Cuida, bebê. Vamos embora. Forró mistério, hein? Vamos embora. E agora, Tecladista? Solta o som, bebê. O menino tá dormindo. Ele veio do show direto, fui. Ele veio do show direto. Tá liberado? Tá. Arrocha. Vamos lá, forró mistério ao vivo pra gente, ó. Já tá, inclusive, aí na tela. Arrocha aí. É? O segundo, viu? É, não sei, gente. Vamos lá. Arrocha e aproveite. Vai ou não vai? Vai aí. Edinaldo, é? É, Edinaldo. Edinaldo? Tá contigo, Edinaldo. Ele tá esperando. Solta o teclado. Solta o teclado. Isso, vai lá. Solta o tecladinho. Chega ali pra cá, Aurí. Aí. Aí. Se eu de novo, vamos de novo. Preparar ali, deixa ele se aquecer. Enquanto isso eu vou fazendo mais outra aqui pra vocês. Então, bora, gata. Bora nós duas, bora nós duas, vai. Bora nós duas. Vai lá, Edinaldo. Toda a galera que acompanha a gente pelo Instagram. Aquele abraço, meus amores. Play South 7. Meu amigo pai do galeto, patroa, samba oficial. Não pena seus pecados. Corpo colado, vem dançar comigo. Quero se ter um namorado, ficar do seu lado, fala no ouvido. Você é a mina bonita, pedaço a vida de felicidade. E mata logo o desejo de fazer suaquele feliz verdade. E mata logo de beijo. Diga, Ana e solta a voz comigo, amor. Vai. E agora, vai. Diz. Eu tô querendo te beijar de novo. O teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente fez foi pouco. Quando eu enriqueava o serra em cima da Sarina. Eu tô querendo te beijar de novo. O teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente fez foi pouco. Ela canta, eu senti teu corpo no meu. Arrocha, forró mistério. É bom demais, meu amor. Agora ela tá pensando que eu vou ser a dançarina. Mal sabia que eu quero ser a cantora. Deixa ela. Não tem problema. Eu divido na hora o meu palco. Aure maravilhosa. E agora, Nilce, será que você canta ou não canta? Vamos ver. Eu tô tentando, né? Arrocha aí, vá, vá. Cadê o som do nó? Se garante no teclado, arrocha forró mistério. Ao vivo aqui no Povo na TV desse sábado. 1h48 pra começar a animar a sua tarde de sábado, né, meu povo? Música é vida e é isso. Vida que precisa seguir. A gente precisa continuar a nossa vida. E nada melhor do que uma boa música, não é verdade? Por isso que a gente vai encerrando o programa ao som de forró mistério. Mas calma, não terminou não. Ainda tem muito programa pela frente. Bora. Arrocha, Nil. Vamos embora. Nil de áudio forró mistério agora. Ó, treino e... Ih-hul! Vai, D! Chama! Playsoft de céu, pai do galeta, tamo junto. Corró mistério, hein? Galera de casa, aquele abraço. Povo na TV. Chama! Chama! Só você faz meu coração tremer. Já me envolvi com outra. Vai! Volta bebê, volta bebê, volta neném se não for com você. É isso que eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Volta bebê, volta neném se não for com você. Não vai ser meu coração tremer. Não vai ser meu coração tremer. Tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Volta bebê, volta neném se não for com você. Chama de... É final do checlado, foi o mistério, hein? Galera de casa, aquele abraço. Cuida, bebê! Arrasou, Nil! Ó, agora sim! Agora sim! Ó, tava ansiosa aqui pra ouvir a voz do Nil e ele canta muito. Aliás, parabéns, viu gente? Muito bom. Bom, tecladista, você vai fazer um sobe-som agora. É intervalo, é Júlio César? Me lembra aqui. Que já é 1,50, é? Valha-me Deus, ó. Qual vai ser a próxima agora? Já tá fazendo um dueto não aí, vocês? Dá, dá. Vamos terminar. Já pode ir? Então bora. Vamos lá. Nos dois. E agora, aqui ao vivo, meu povo, 1,50. Forró mistério na tela do povo na TV, nesse sábado, pra fechar a semana, pra fechar o programa. Já agradecer a vocês, viu, pela presença. Muito sucesso. Contem sempre com a TZ Tambaú e simbora de som, de alegria, de música. Obrigada pelo espaço, minha amiga Ami. Cuidado, mulher! Cê tá achando que eu sou chiclete, mas chega agora e depois me esquece. Tu não me merece, mas o jogo virou. Tô revertendo essa situação. Tem uma dor, escolher a farra e o paredão. Eu tô chegando pra avaração, coração. Você prepara que hoje é a noite. Eu vou, 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 vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Vai terminando o povo na TV, até segunda-feira, às sete horas da manhã, com o povo na TV. Amanhã, cedinho, tem a homenagem na TV Sambaú, Amerelia Mendonça, tá? E cê vai ficando com mais um pouquinho de Forró Mistério no povo na TV. Tchau, meu povo! Tchau, gente! Forró Mistério, eu acho que é um abraço, hein? Tchau, meu amor! Valeu, Playsoft e Céu, tamo junto!